Vamos ver, o cara tá todo de branco, não sujou nem a roupa pra cavar o buraco. Aí ali o cara cavou só com a roupinha dele usou, tá filmando todo mundo aí. Ali o cara cavou só com a roupinha dele mesmo, com o cara que vigia aí e tudo. É trouxão. Quer filmar aí, ô tio? Pode filmar aí, ó. Levantou a câmera aí. Bobão mesmo. Olha lá, agora vai fechar o buraco simulando que tá enterrando, né? Moço, eu tô filmando tudo, que na hora que eles botarem na televisão eu vou postar e falar que é mentira. Eu tô filmando aqui, ó. Não tem nem corpo aqui, ó. Não tem nem ninguém aqui sendo enterrado, ó. Tem cortejo fúnebre, não tem nada, ó. Tudo normal, tudo normal. Vamos ver. Só fingindo. Ai, meu Deus. Hehehehehehe. Eu tô errado, irmão. Sério. Chama a polícia e manda me prender. Pode mandar a polícia me prender. Quem tá errado são vocês, tá? Vocês estão sendo conivente com a mentira, com a farsa. Se tiver tendo morte, vai ser enterrado e eu vou mostrar, irmão. Se não, é tudo mentira. 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 Fica famoso. Qual o seu nome, querido? Fala pra nós você ficar famoso. Não ouvi não, repete. Pois é, né, gente? Tá vendo aí? O pessoal tá incomodado porque eu estou filmando. Se tá incomodado é porque tem algo errado, né? É isso. Não tem como tá certo se você tá com medo. Se a verdade prevalece, você não precisa ter medo de nada. Eu fico com a minha mãe e depois eu venho trabalhar. Jamais eu sairia da minha casa pra filmar ou pra simular um enterro ou qualquer outra situação. Ontem eu saí da redação com uma missão. Mostrar o dia a dia e o trabalho dos coveiros e coveiras, uma profissão, inclusive, muito desvalorizada. Pessoas que trabalham o dia inteiro sob o risco e na linha de frente, muitas vezes, arriscando a própria vida. Estão circulando nas redes sociais esses vídeos onde esse cidadão insinua que a nossa equipe de reportagem estaria simulando o enterro, produzindo fake news. Nesse momento, eu e o cinegrafista William O'Brien estávamos fazendo imagens pra explicar o trabalho dos coveiros. Uma atividade... Olha, explicando a farsa agora. A imagem como vocês puderam acompanhar tinha o objetivo de homenagear o trabalho desses profissionais. Não de fingir que a coveira em questão estava simulando a abertura de uma cova ou fingir que ela estava enterrando alguém. Pra conhecimento de todos, a cova, quando nós chegamos no cemitério da Barra do Jucu, já estava aberta e não a pedido da nossa equipe. Já era um procedimento do cemitério. O momento exato em que a coveira está jogando terra é uma imagem de apoio para ilustrar as atividades que eles exercem durante o dia a dia. Ilustrar o que? Pra aumentar a farsa. Eu sou mulher e me senti muito desrespeitada por esses vídeos, além de ter sido, durante a reportagem, agredida verbalmente, ameaçada e xingada. Assim como o meu colega de profissão, o repórter cinematográfico William O'Brien. Então, por favor, quando você encontrar uma equipe de reportagem na rua e quiser nos filmar, não há nenhum problema. Mas venha até nós. Pergunte o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Mentindo. Não faça isso. Foi bem que acabou que não seja. É. Mentindo. O que ela estava fazendo era mostrar o que os corteiros trabalham. Ele estava demonstrando, inclusive, uma corteira. A Aurora Reportagem. É. 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 É.